Fala galera, eu sou o Fábio Montino e este é o canal do A Serena Variedades Trazendo para vocês mais uma pérola do cinema mundial E com vocês mais um filme muito interessante chamado A Noiva do Diabo Olha só a capa gente Os julgamentos das bruxas de Alland em 1660 Olha só a gente que ele agora Sinopse A história de Anna que ocorre em Allandland em 1666 As caças às bruxas mais difundidas e sistemáticas da história escandinava Estavam começando No total 16 mulheres foram condenadas por estarem ligadas ao diabo E 7 delas foram executadas Para o juiz Pistlander Que dominou as mais novas teorias da bruxa da época O julgamento destino-se a limpar a ilha da superstição E a deixar a ciência e o senso comum prevalecer Legenda, gente, português O áudio é finlandês e português Duração do filme 108 minutos Gente, na boa, muito legal esse filme Quem gosta desse tema vai gostar muito desse filme Bem gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica Deste filme maravilhoso E por favor, se inscreve no canal Deixe seu like Agradeço a atenção E até a próxima dica Fuuu Fuuu